É isso aí, né? Pois é. Então, estou muito contente, muito honrado de estar aqui, no meio de um agente, um pessoal tão importante, tão ilustre. Muito obrigado. O senhor é que é o doutor Lauro. Isso aí. Muito bem, doutor Lauro. O senhor é que é candidato, né? Eu espero ser o seu candidato, né, Sassá? Claro que é o dele, não é, Sassá? Não, senhor Nilo. Não é, não, senhor. Desculpa. Não é, não. O senhor desculpa. Eu estou pensando ainda. Estou matutando direitinho. Estou pensando bem direitinho, não é? Eu já falei disso com a dona Marina. Assinta, não é, dona Marina? É. É verdade. É, Sassá. Sassá, você quer um suco de laranja? Eu quero, dona Marina. Gostante de laranja. Eu acho laranja uma fruta tão bonita, né? Pra olhar, é bonita, né? Sassá, meu Deus. Uma personalidade aqui em casa. Soube, soube. Que joia, Sassá. Eita, moçada mais bonita. Sassá. Sassá, senta aqui. Anda dizendo que você fala com planta. Você conversa com lista, é verdade. Conta. Eu falo. Eu falo. Falo que... Minha mãe me ensinou a falar. E a mãe dela ensinou pra ela. Mãe dela ensinou pra ela. Mãe dela, mãe dela, mãe dela, mãe dela. E a mãe, que era uma índia e índio, sabe falar, né? Índio sabe que bicho de planta fala direitinho, tá? Mas, Sassá, como é que você faz isso? Como é que é? Ah, eu... Prozei. Eu prozei. Eu falo. Eu não sei porque... Eu não tenho nenhuma planta, nenhum bicho aqui pra eu falar. Ah, não. Mostra pra gente, Sassá. Não, mas... Eu tô numa conversa tão séria com a dona Marina assim. Entra aqui, gente. Não, não. Não, não. Vamos, Sassá. Vamos, Sassá. Vamos, vai. Vamos, Sassá. Ecologia. É o poder jovem. Vamos, vamos, Sassá. Ecologia, Sassá. Vamos lá e é muito engraçado. Vai, Sassá. Vai, Sassá. Vai, Sassá. Vai, sabe, passarinho? Faz uma opção de coisa. Mas o Sassá vai mostrar que fala... Não, não, não. Não, não. O Severo lavou a cabeça dele direitinho. É, papai lavou essa cabecinha. tirou tudo daqui de dentro. Não fala assim do papai. Rafaela, tá na hora de você saber toda a verdade. O papai tá apaixonado pela Bárbara e saiu de casa. Vai com calma, Sérgio. Vocês tão mentindo. Mentindo. A gente tá mentindo, né? Você acha? Então faz um favor, pergunta pro doutor Hermínio. Ou então faz melhor, pergunta pra mamãe. Sim, porque todo mundo viu. Ele falou na frente de todo mundo e se mandou. É verdade, Rafaela. Eu sei que é um choque pra você, mas... Fica quieta, Silvia. É claro que você também não gosta dele. Olha aqui, Rafaela. O papai é um tremendo de um egoísta. Ele saiu daqui, deixou a gente, se mandou. Ainda por cima, fundou a minha candidatura. Vocês tão mentindo. Mentindo! Ai, às vezes eu queria ser uma pessoa bem... bem simples, sabia? Um cara bem simplor. Sem nada na vida, justamente pra não dar importância a essas... Essas coisas, esses probleminhas. Tá aí, um cara assim como o Sassá Mutema. Como é que é, Sassá? Vem! Vem! Não faz essa loucura, cara. Não é loucura, eu não aguento mais. Ela vai reconhecer a tua voz. Eu não vou falar nada. Alô? 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 Quem tá falando? Alô? Era engano. Alô? Alô? Alô?